o otinho quer entrar pela porta otinho quer eu abro a porta para você otinho quer entrar né passa esse aqui é o meu atual canto de artesanato minhas agulhas isso aqui são meus teares e isso aqui é a poltrona onde eu sento aqui perto de alguns livros que tem lãs e lãs e mais lãs e mais lãs e aqui tem alguns dos quadrados que eu fiz aqui com o teatro já juntei os quatro assim, fazer uma manta